Grupo Sartori apresenta Vila Romana O novo loteamento residencial de Jacutinga, onde cada detalhe foi pensado para acolher seus futuros moradores com tranquilidade, conforto e segurança. Localizado em uma das áreas mais bem valorizadas de Jacutinga, com fácil acesso aos principais pontos comerciais do centro da cidade e uma linda vista para as montanhas. A comodidade de estar a poucos minutos de tudo, sem precisar abrir mão do tão sonhado sossego. O Vila Romana é muito mais que um loteamento. É um espaço para chamar de lar. Terrenos amplos a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa, com água e esgoto, asfalto de qualidade, iluminação e paisagismo. Apenas 111 terrenos disponíveis. Perfeito para quem busca a exclusividade de uma vizinhança tranquila e segura. As condições de pagamento são um diferencial à parte. Parcelamento em até 180 meses, ou planos de até 48 vezes sem juros, direto com a loteadora e sem consulta ou comprovação de renda. Investir no Vila Romana é investir em uma vida melhor para a sua família. É investir com segurança em um dos melhores loteamentos da região. Viva bem. Viva tranquilo. Viva no Vila Romana.